Isso aqui é um processo de transformação. Quando a gente veio para cá, o projeto começou em 2003. Em 2003, a prefeitura nos deu uma sala, que era o depósito de lixo da Defensoria Pública. Era um negócio absurdo. E a gente foi conquistando espaço aos poucos. O primeiro espaço aqui dentro foi essa área aqui, que era a antiga administração de refeições do tiro de guerra. Então, a gente conseguiu essa área. Era uma sala de ensaio pequena. Eu tinha que amontoar a 100 pessoas uma sala que hoje eu consigo colocar no máximo 30. Mas nós fomos buscando mais espaço. Ali do outro lado era o depósito de lixo da dengue. Lixo químico da sobra do material que fazia o fumacê. A gente invadiu lá também, limpou tudo, fez uma higienização total, instalou divisória. Enfim, fomos criando o espaço necessário para fazer esse processo. E, ao mesmo tempo, o processo pedagógico em si ia sendo desenvolvido. Porque quando a gente começou eram 600 alunos. Hoje são mais de 22 mil alunos. Então, a gente começou com duas escolas, hoje são 72. Então, foi um processo de crescimento mesmo nesses 13 anos aí do projeto. O que eu procuro sem medir emissão, sem medir emissão, sem medir emissão E aí